Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui com meu primo Luca Beleza? Então, meu primo já apareceu em alguns vídeos aqui do canal E hoje ele veio aqui, o tema não tem nada a ver Mas ele veio me ajudar Porque vocês estão pedindo bastante O vídeo deu organizando meu material escolar 2019 E meu primo está aqui E eu chamei ele pra participar Então é isso, vamos lá? Acho que a gente não vai fazer nada É, ele vai ficar aqui com essa carinha linda dele Fá, fúria! Eu tô aqui com a minha mochila Como vocês viram, essa da Adidas Um monte de gente disse que Ai, sem graça, não sei o que E o monte, é tipo assim, 50%, 50% Algumas pessoas deixaram sem graça Algumas pessoas amaram E eu amei, então, isso que importa, né? Adorei Eu sempre usava uma mochila rosa Esse ano eu fiz uma mochila mais, tipo, uma cor De boa, neutra, pra eu poder usar por mais anos Porque às vezes eu enjoo Porque todas as minhas mochilas eram rosa Vermelha Enfim, ali não tem... Ah, ano passado eu usei uma preta de pelinho de gatinho Mas também era chamativa porque era de gatinho Mas é isso, vamos começar a organizar esta mochila Beleza Eu vou começar, eu digo que a gente vai começar pelas pastas Essa pasta eu não vou levar pra escola Então eu já vou tirar Porque eu vou organizar a mochila como se fosse no dia da escola, né? Então essa pasta eu não vou levar Essa pasta eu já tinha em casa ano passado E eu amo pasta E aqui dentro tem Esse bloco que eu uso pra fazer resumo Que fala pras pessoas que anos você tá indo Esse 2019 E eu vou pro quinto E você tem quantos anos? Eu tenho nove Vou fazer dez E eu vou pro oitavo E vou fazer quatorze em setembro Seu aniversário é em maio, né? Uhum Ah, um monte de gente perguntou se eu era atrasada na escola Se eu tinha reprovado, um monte de coisa Nunca reprovei Eu sou atrasada Eu entrei um ano depois na escola Na verdade no pré Pré dois, sei lá Eu fiquei dois anos no pré dois Junto com todos os meus amigos A gente ficou dois anos Porque era a escola dessa opção E as mães gostaram E é isso Por isso, era pra eu estar indo pro nono ano, na verdade Mas enfim Eu vou levar esse bloco assim Ainda não mostrei meu material pra ele É... Que eu uso pra fazer resumo em casa Tipo uns resumos bem... Eu passo ali Passo aqui Depois passo ali Nos outros cadernos E tem esse outro Esse aqui é do ano passado Eu não lembrava que eu tinha Mas ele é outras cores, tá vendo? Essa outra pasta Essa eu comprei Na verdade peguei lá na Amarecereja Que é onde eu peguei meu material O link vai estar no card Se eu lembrar Porque eu sempre esqueço de pôr os vídeos nos cards Mas tudo bem Essa roxinha aqui Ela tá vazia, né? É porque eu guardo Quando os professores mandam coisa Se os professores mandam coisa pra casa, geralmente Tipo bilhetes, essas coisas As provas Tipo vocês levam pra casa Pros pais assinarem Não, não é assinar Pra ficar Ah, tá O nosso também é Mas quando eu tava no, acho que quinto Ele tinha que assinar Assinar No terceiro ano também Tinha que assinar Meu bebezinho está crescendo, gente Primo, gente Pra quem não sabe Porque um monte de gente perguntava Se o cara era meu irmão Mas ele é meu primo E ele mora em Curitiba E eu moro em Balneário Eu vou guardar agora os cadernos Esses três aqui Como vocês sabem Eu vou levar pra escola Ó, eu não tinha mostrado pra ele São esses três aqui, ó Esse aqui é pra Ó, eu fiz as divisórias novas, gente Ainda não mostrei pra vocês Ui, que legal Pois é Essa aqui é de matemática Esse caderno vai ter três matérias Que é matemática É... Deixa eu achar a próxima Que eu deixei, acho que três matérias Que é matemática Que eu uso bastante Grama Que é uma matéria Que só tem na minha escola Que é, literalmente, grama o nome Não é gramática Que é pra repetir a matemática Dos outros anos Daí tem uma vez por semana essa aula Daí tem a de português Que agora estou procurando no momento Aqui, acho Português Que é a última matéria desse caderno Daí eu fiz essas capas Pra eu me achar E eu ainda vou pôr um post-it Que eu esqueci, por sinal Então, esse já vai pra bolsa Gostou desse aqui? É, esse aqui Que o Luca gostou Ó Ele é da mesma coleção Sorro Da Tilibra E se me perguntaram Ele é menor Um caderno de dez matérias normal É desse tamanho E esse aqui, ó Ele é mais baixo Estão vendo? E um de dez matérias normal Tem duzentas folhas E esse tem cento e sessenta Por isso que eu comprei dois, ok? Esse aqui tem Ciências, ó Eu gosto bastante de ciências Eu também gosto Mas, na verdade, esse ano Ano passado No caso, o site Mano Teve uns conteúdos meio chatos Tipo É meio que uma física, sabe? Leis de Newton Ah, e essas coisas Força E eu não gostei Então, acho que não vou gostar de física Inglês Que bonitinho Inglês, acho que eu deixei só uma matéria É História Eu amo história É a minha matéria favorita De todas Você gosta de história? Ou não? Eu não gostava tanto, sabia? Eu comecei a gostar de história no sexto ano É? Aham E geografia Que eu também Eu não gosto de geografia, ó Botei até um adezinho aqui Close e errado Porque é isso que essa matéria é Close e errado Eu gosto até que de geografia Não Eu também já gostei Mas, ai Ai, não Hoje em dia não mais Vai pra mochila esse aqui também Segurei a mochila Porque eu não aprendi Beleza E o último caderno Que é esse aqui Que ele é da coleção É tipo uma coleção sorro Só que do ano passado É a West Village Da Tilibra também Douradinho Mas esse é uma matéria Ele é só de produção de texto Porque minha escola pede um especial Pra produção de texto Se vocês quiserem ver os cadernos por dentro Vai no vídeo do material escolar Ó De produção de texto Último bebezinho Indo para Para a mochila, né? Ó Aqui uma pequena aprendiz Cuidando da mochila O tamanho dele é a mochila E Ai, Malu e os outros dois cadernos Esse caderno Pra quem viu no vídeo Sabe que ele é do ano passado Que eu peguei lá na Maricereja Só que eu acabei usando fichário ano passado Então ele sobrou inteirinho em casa Ficou em casa Pra eu fazer exercício Tudo que eu precisar Que eu não vou levar pra escola Que eu vou fazer em casa É esse aqui Esse não vai na minha mochila Vai ficar ali na minha estante Eu sujei e abri E esse aqui é o caderno inteligente Que a gente tinha visto Meu caderno inteligente Já, né? Acho que sim Mas eu já esqueci como é Ah, viu sim Lembra que é Ah, não Lembrei É um caderno Vocês já estão cansados de saber Eu falo direto dele aqui Pra quem pergunta Dá pra comprar no site O caderno inteligente E tem alguns Lembra aquela vez em Curitiba Que a gente viu uma papelaria Que tinha uns cadernos desse Então tem alguns lugares Que tem umas papelarias dessas Em balneário eu nunca vi Mas Curitiba tem Esse aqui também fica em casa Ó, eu vou usar ele pra resumos Vou abrir uma folha aqui rapidinho Normalzinho Só que a folha é mais grossa E a gente tem umas diferenças Óbvio O caderno inteligente Ele é como se fosse um fichário Em forma de caderno Também vou deixar ele em casa Beleza Os cadernos já estão aqui Os que é pra ir pra escola E os que é pra ficar em casa Já estão aqui também E agora meu estojo Esse é meu estojo E vamos lá pra cena Deu arrumando ele Eu já gravei Então Fiquem com ela Aqui tem os meus materiais Eu deixei eles todos separados Pra ficar mais fácil E aqui tá o meu estojo Vamos começar Aqui tá meu estojo Ele é o 50pens Daquim Eu mostrei no vídeo do material Que vai tá aqui nos cards E Algumas pessoas comentaram Que não conheciam o modelo Ele é igual o 5pens Quase Só que ele é um pouco menor Tipo o 5pens é assim E ó Vou abrir Relevem que ele tá um pouco sujo Tá gente Eu só percebi quando eu fui gravar E eu tenho que gravar hoje Pra dar tempo de eu postar Mas assim que eu terminar de gravar Vou pedir pra minha mãe Lavar, ok? Passar um pano Sei lá Mas é tudo lápis Porque eu usei ele no ano retrasado Então ele só tem espaço Pra 9 lápis E acho que o 100pens tem 14 Uma coisa assim E é Mas aqui tem o mesmo espaço Só que o 100pens é um pouco maior Mas vamos começar a arrumar Vou começar com as canetas Da Tris Líquio Eu coloco elas aqui Junto com outras coisas E eu vou pôr na ordem Vou tentar fazer uma ordem Ficou assim E eu botei todas com esse negocinho Pra ir assim Agora Aqui do lado Eu vou colocar essas três canetas Que falaram me corrigir No outro vídeo Que não é em gel É hidrográfica Alguma coisa Hidrográfica não é Caneta Caneta normal Mas a ponta dela É muito boa Eu amei ela Pra quem viu o vídeo Sabe E vou pôr elas aqui A abinha tá completa Deu nove coisas E agora vamos começar Aqui Vamos começar colocando Esses marca-textos aqui Da Faber Castell Que é o Marca-texto Griff Pen Ó Tem dessas cores aqui Ele foi lançado Acho que Esse ano Não sei Mas é recente Se não foi esse ano Foi mais pro final do ano passado E eu vou colocar eles aqui Eu achei bom Em comparação Da Estabilo Eu amo da Estabilo Só que em comparação A ele Eu achei bom Que o tamanho É menorzinho Vou colocar Aí Essas canetinhas Ó Pastéis Da Neo Pen Compactor Vou colocá-las aqui Elas também são bem fininhas Esqueci de mostrar No material escolar Mas eu também Peguei lá na Maria Cereja A pastel Da canetinha Vai e vem Só que elas Eu vou deixar em casa E essas eu vou levar Pra escola Aqui eu vou colocar Minhas três brush pens Da Artline A preta, rosa E a roxa Ó Os meus Dois lápis São esses aqui Eu tenho o resto Da coleção da Estabilo Mas eu vou levar Pra caso For acabando Durante o ano Eu ir repondo Ó Esse aqui é da West Village Não é o da Estabilo É dourado E combina com um dos meus cadernos Né Que eu mostrei no vídeo E o da Estabilo Verdinho Porque Eu tô botando mais coisa verde Verde água Aqui E eu vou encaixar ele aqui No canto Ó Vou pôr a minha lapiseira Da Faber Castel Aqui também É a lapiseira Poli Sim Ela parece ser bem boa Também vou pôr Essas três canetas Esferográficas Lembrei o nome, gente Essas duas da Paper Mate Falaram que são bem boas Ó A preta E a azul Eu vou encaixá-las aqui E essa aqui da Compactor Que eu falei no vídeo Que eu peguei ela Também pra emprestar Pra quando algum amigo Não tiver e tal Essa cola bastão Bem pequenininha Que eu peguei só pra colar Algumas atividades Que às vezes eles pedem Ó Da Prit Vou deixá-la aqui Esses Três marca-textos Da Faber Castel Também, ó Neon Eu não ia comprar Neon Mas eu achei eles bem fofos São o Mini O Mini Tree Ó Eles cabem Eu tô pensando Será que eu deixo eles aqui Ou aqui Vou deixar eles aqui Porque Tive uma ideia Porque antes Eu deixava a borracha aqui Só que o lápis Fica riscando a borracha Inclusive Vou mostrar pra vocês Ó Essa é a borracha Que eu vou usar Da Faber Castel Coleção Pastel Mas não sei se vocês estão vendo Ela já tá meio suja De lápis Eu nunca usei É porque eu tinha deixado ela aqui Antes de gravar esse vídeo E o lápis já sujou tudo Mas depois eu vou tentar limpar Mas pra não sujar Eu vou deixá-la aqui Junto com o apontador Que é esse aqui Da Faber Castel Ó Vou botar ele aqui também Ai que bonitinhos Vou botar ele aqui também E o grafite Que é o da lapiseira 07 Da Faber Castel Ó Vem 24 grafites Vou encaixar ele aqui Também Gente Minha organização Tá Não sei se tá parecendo Muito organizada Mas é porque Dá pra se achar Depois eu vou explicar pra vocês E esse corretivo Sees Macaron Tape É Ó Ele abre assim Achei bem legal Eu vou colocar ele aqui também Pra não sujar de lápis O lápis Ó Aqui E a minha tesoura É essa aqui Eu tive que comprar uma nova esse ano Porque a minha outra Tinha quebrado aqui Porque a que era de baixo Era de plástico Essa aqui não é Então provavelmente Ano que vem eu vou usar essa E Por último Minha régua Que está a Imundice Porque ela é bem antiga Ela é de Quinze É quinze centímetros Tá bem velha Ó Bem sujinha Agora eu vou fechar E vamos pro resto do vídeo Agora que vocês já viram Eu arrumando meu estojo Tá tudo aqui E eu vou Já botei na mochila Vou botar de novo Pra vocês verem essa cena Segurei aqui Ó Escravidez Escravidão, né? Foi isso A minha mochila está arrumada É Aqui na frente Eu vou No começo do ano Quando eu estiver indo pra escola No primeiro dia Eu vou pôr aqui Meu celular Que por sinal Não sei onde está Vou pôr meu celular Ó Nesse bolso aqui Ó Não vou lá pra ver agora Meu celular Meu carregador E meu fone E também vou pôr a carteirinha Uma carteira Com a carteirinha da minha escola Que tem que passar quando chega Lá na minha escola Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A presença ilustre Do meu primo Nem falei seu nome Eu acho, né? É Luca o nome dele, gente E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não pode confundir Com dois cês É com dois cês É A mulher do Burger King acertou, né? É Hoje É O que tem que fazer Se você gostou É Deixar o like Aham Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo no canal Me segue nas minhas redes sociais É tudo maluáltima Tirando o meu Twitter Que é maluáltima É isso Um beijo E tchau Ah, pra quem pergunta O Luca não tem Instagram, tá? Hoje me perguntaram Sério? Aham Não tem Então é isso Um beijo Tchau